Na última sexta-feira, na cidade de Timbiras, uma mulher identificada como Mácia Ferreira morreu depois de ser atingida por um porte de energia da SEMAR. Dias antes, lá em Timbiras, moradores próximos do porte denunciaram a situação na internet, mostrando que o porte estava quebrado e a qualquer momento poderia cair. A SEMAR não atendeu o pedido e as reclamações dos moradores. E o porte não foi trocado. Mácia, na sexta-feira, voltava de um supermercado por volta de meio-dia ao descer a rampa do Arão, onde ficava o porte. O porte caiu e acabou atingindo a mulher. E ela morreu horas depois no hospital. Mácia, por cinco anos, prestou serviços à saúde de Coroatá. Trabalhou no SEM, quando funcionava ali próximo da entrada do centro de São Raimundo e também prestou serviços no hospital macro-regional. Situação como a que aconteceu em Timbiras pode acontecer aqui em Coroatá. Hoje pela manhã, fizemos uma volta no centro de Coroatá e encontramos alguns portes nessa situação, como esse, que fica aqui próximo ao centro de reabilitação na Rua do Sol. Outra situação precária e de perigo tem um porte que fica de esquina ali com a Travesso Ascajance, próximo à Agrocampo. Lá, o porte também está prestes a cair. Moradores da rua Raimundo Correia também denunciaram a nossa equipe, que inclusive já fizemos matérias, mostramos no Coroatá na TV. Eles reclamam e pedem da SEM, também, uma troca de um porte na rua. Ele também lá está prestes a cair. Até agora, nenhum desses pedidos foram aceitos e respondidos pela SEM. No caso lá de Timbiras, depois da tragédia em que a mulher morreu, horas depois, a SEM trocou o porte que caiu e um outro que estava mais adiante. Aqui em Coroatá, nenhum dos pedidos foi aceito. Eles continuam assim, colocando as vidas das pessoas em risco, principalmente as que moram aqui e as que passam bem próximos deles. Legenda por SEM,